Felipe Dias Já faz um tempo que eu estou tentando Já não consigo mais te esquecer E o seu coração anda me machucando Me disserá que um dia a gente vai se ver E a gente se amar E a gente se amar Só o teu amor incompleta E a gente se amar E a gente se amar Só o teu amor incompleta Volta logo que eu te espero Confunda o meu bebê Aqui é Felipe Dias Mais ou menos assim Faz um tempo que eu estou tentando Já não consigo mais te esquecer E o seu coração anda me machucando 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 E a gente se amar, e a gente se amar Só o teu amor fica completa E a gente se amar, e a gente se amar Só o teu amor fica completa E a gente se amar, e a gente se amar Só o teu amor fica completa Volta logo o teu amor te espera Felipe Dias, falando de amor Felipe Dias, falando de amor